Galera, olha o tanto que eu vou ter que andar. Porque as ruas estão interditadas por conta do desfile. Peguei, entregue ali embaixo, na Avenida Santo Antônio. E a moto tá lá em cima. Tem que subir aqui. A pé, porque tá tudo tentado. Não pode passar carro nem moto, só a pé. Mas é isso aí. 7 de setembro, em Garanhuns. Fazer a entrega agora ali no avião do mundo. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL